Se você curte som de qualidade, sempre bem regulado e alinhado, você precisa conhecer essa novidade. Dá só uma olhada. Novo Pro 2.4S da Taramps, um processador digital com 4 vias. Esse processador conta com todos os recursos necessários para deixar o seu som sempre regulado, alinhado e com aquela qualidade que você merece. Vem comigo e confira todos os recursos. Mas antes de falar dos recursos que vai dar para ver aqui no display, inclusive vamos ligar aqui o processador. Quero falar de um recurso que ele não aparece aqui no display e nem por fora. Mas ele está presente nesse processador, que é o sistema anti-puff. Você já deve ter ouvido falar ou até presenciado aquele famoso estouro que acontece na hora de ligar ou desligar o som. Com o Pro 2.4S você não tem esse problema. Ele tem um circuito que evita esse tipo de estouro. Então não vai ter nenhum tipo de estouro indesejado. Outro detalhe, ele tem dois tipos de entrada de áudio. Tradicional RCA, para você usar com qualquer tipo de player que tem esse tipo de saída. E também, está aqui o chicotinho, está até enroladinho, bonitinho. Entrada a fio, está aqui. Vamos erguer aqui para vocês verem. Entrada de áudio por fio, para você poder conectar aquele player, aquela multimídia original que não tem saída RCA. Quando a gente usa essa entrada, não precisa de acionamento remoto. Então não vai precisar de adaptador, não vai precisar de nada. Ele vai acionar por nível de áudio. Outro detalhe, ele tem entrada para remoto, quando usa o fio não precisa. E também tem uma saída remoto, que ela funciona tanto quando você usa o RCA, quanto usa a entrada fio. Então vai enviar um sinal para acionar os seus amplificadores tranquilamente. Outra novidade, o clipe de sinal de entrada. Mas para que serve esse clipe? Ele serve para te indicar, caso você exceda o volume que o processador aceita na entrada. Então, se exceder e saturar o sinal, você já vai mandar um sinal distorcido lá para o teu sistema. Monitorando aqui, você não vai ter esse problema. Se você exceder o nível de volume ou tensão, o LED amarelo aqui, ele vai piscar, indicando para você que ele está saturando a entrada. Esse clipe, assim como o clipe de saída que nós já vamos ver, eles auxiliam naquela famosa estrutura de ganho. Ele vai facilitar na hora de você fazer todo o ajuste do teu sistema de som. O clipe de saída é individual para cada canal. Então são quatro LED clipe, são LEDs vermelhos. Caso o sinal esteja distorcendo na saída do seu processador, o LED vermelho vai atuar. Então eu vou aumentar bem o volume aqui, está vendo? Acendeu o LED vermelho. Caso a gente acione a função limiter, esse LED também vai fazer essa indicação. Aí, no caso do limiter acionado, ele vai indicar que o seu processador está limitando. E essas teclas, esses botões azuis, eles são apenas um enfeite ou eles servem para alguma coisa? Eles servem, são teclas de acesso rápido. Se eu clicar, eu entro no menu da via, onde eu posso dar ganho de até 15 dB. Vou até mostrar na outra via aqui para vocês. Vira um outro detalhe muito bacana? Quando eu estou mexendo na via 1, quem fica piscando é o botão da via 1. Quando eu estou mexendo na via 2, é o botão da via 2. Assim eu não tenho como confundir em qual via eu estou mexendo. Em cada via eu posso dar um ganho de até 15 dB. Ou, se eu quiser, atenuar até em 45 dB cada via. Se eu clicar, quando eu estou com a tecla acionada, ele entra no modo mute. Então aqui a via está mutada. Apertei, liberou o sinal novamente. Para sair, é só apertar o botão setup e control. Apertou, voltou. Se eu apertar aqui direto e segurar, também dá mute. Apaga a via. Apertei novamente, ele libera novamente o sinal. O botão setup e control, ele também tem um controle de volume. Notem que aqui ao lado dele tem o sinal mais e o sinal menos. Girei para cá, ele vai diminuir o volume geral de todas as vias ao mesmo tempo. Eu posso diminuir até em 80 dB esse volume geral. Girei novamente para o lado do mais, ele aumenta até chegar no ponto zero. Esse botão setup e control também dá acesso ao menu do nosso processador. Bem simples e fácil. Clicou. Já tem o menu áudio. Menu gerador de áudio. Idioma. Salvar configurações. Carregar as configurações. Senha de bloqueio. Preset de equalizações. Mensagem de texto. Novidade, hein? Agora dá para você escrever o que você quiser, para enquanto o seu processador está ali funcionando, ficar aparecendo uma mensagem de texto com até 15 caracteres. E a gente vai mostrar depois. Apertou. Voltou. Vamos entrar aqui no menu áudio. Tem o roteamento de entrada e saídas. Vamos acessar. Posso escolher. Vamos lá na via 1. A via 1, ela pode ser roteada como A mais B, que eu somo esses dois sinais da entrada. Posso escolher somente B ou somente A. Assim, para as demais vias, também da mesma forma. Apertei o botão Setup e Control, eu vou voltar. Tem um equalizador de 15 bandas. É um equalizador gráfico de 15 bandas para você regular o seu som e deixar do seu gosto. Tem 15 bandas de frequências aqui, ó, que você pode dar ganho ou atenuar. É bem simples, o processador é muito intuitivo de mexer. Então, é super fácil. Equalizador paramétrico de entrada, onde você pode equalizar também uma banda na entrada. Equalizador paramétrico de saída, que está aqui, ó. Também uma banda por via. Voltando aqui, logo após o equalizador paramétrico de entrada, nós temos o Crossover, função High Pass e Low Pass. Aqui, uma outra particularidade. Nós temos o filtro LR, com atenuação de menos 12, menos 18, menos 24, menos 36 e menos 48 dB. Ou então, o filtro BT, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 36 dB ou 48 dB por oitava. Totalmente personalizado. Você pode variar o seu Crossover de acordo com a necessidade. Vou mostrar um outro detalhe. Ele tem um ajuste fino, ó. De 10 Hz a 1000 Hz no HPF, eu consigo variar de 1 em 1. E depois de 1000 Hz, ele vai de 10 em 10. E o LPF da mesma forma. Abaixo de 1000 Hz, ele vai variar de 1 em 1. E acima de 1000 Hz, de 10 em 10. Alinhamento, onde eu consigo fazer uma correção de até 8 milissegundos. Mas 8 milissegundos não é pouco? 8 milissegundos, sabe quanto que dá em metros? Ou centímetros? Vamos conferir aqui, ó. Vamos girar. Isso aqui é para fazer o alinhamento, né? O delay do teu sistema de som. 8 milissegundos equivale a 275 centímetros. Ou 2 metros e 75, exatamente. Vamos sair aqui da função alinhamento. Correção de fase, também individual por via. Onde eu posso corrigir em 0 ou 180. Isso em todas as vias. Notem que a tecla de acesso rápido também funciona aqui, ó. Eu posso escolher qual via eu vou mexer e escolher aqui se é 0 ou 180. É isso para todas as funções. Limiter, onde eu tenho a função manual, onde eu escolho o ataque, o release e o threshold. Ou automático, onde o processador já escolhe isso por mim. Nível de saídas, também eu posso acessar aquele mesmo nível da tecla de acesso rápido por aqui, mas é bem mais fácil pela tecla. Então, você pode escolher como fazer. O equalizador paramétrico de saída, que já falamos. E voltamos aqui para o menu áudio. Gerador de áudio. Você pode escolher frequência fixa, onde você escolhe a frequência e também o nível de saída dela. Você ativa e escolhe o volume de saída. Ou então, o sweep. Sweep lento, sweep médio e sweep rápido. Isso aqui é ideal para quem quer traçar a curva de resposta do som. Então, para fazer alinhamento, isso ajuda demais. Idioma, posso escolher português, inglês ou espanhol. Isso aqui, quando você ligar o seu processador a primeira vez, a primeira coisa que ele vai pedir é para você definir o idioma, tá? Aqui no menu salva configurações tem uma sacada bem legal. Eu posso salvar até três configurações diferentes. São três espaços de memória. Mas como eu vou saber qual que eu vou usar? Bem simples, tem uma novidade. Você pode colocar um nome para essa memória. Vamos fazer aqui, ó. Você pode escolher até 15 caracteres, entre letras e números. Eu vou colocar um nome qualquer aqui. Vamos colocar a música. Vou usar o nome música. Você pode colocar o nome que você achar melhor, tá? Competição, pancadão, aquilo que você achar interessante aí para você lembrar qual é a configuração que você vai estar usando. Salva a configuração. Sim. Aquela configuração que você fizer no crossover, você pode pedir para salvar na memória 1, por exemplo. E a memória 1 vai chamar música. E assim, a memória 2 coloca outro nome, a 3 coloca o nome que você achar melhor. Depois, para carregar essas configurações é só vir aqui, ó. Júlio de fábrica. Posso também fazer um ajuste de fábrica, mas eu não quero. Memória 1, 2 ou 3, tá vendo? Na memória 3 eu salvei como música. Então, eu posso chamar ela a hora que eu quiser. Quero configurar essa memória. Quero que ela entre em operação. Cliquei. Coloco sim aqui na configuração. Pronto. Vou usar a memória 3. Se eu quiser usar a memória 1, é só fazer o mesmo procedimento. A memória 2, a mesma coisa. Voltando aqui nas configurações. Vamos voltar no menu. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Senha de bloqueio. Você pode configurar uma senha e bloquear para ninguém mexer no seu processador. Alguém desejado ali fazer uma configuração, fazer algo que você não queira. Você pode trocar a senha. Senha padrão 1, 2, 3, 4. Você vai lá, insere a senha atual. E coloca uma nova senha que você lembre, tá? Voltando aqui no menu, vou mostrar uma outra função para vocês. Muito interessante também. Tá? Mensagem de texto. Essa mensagem de texto aqui, diferente da memória, eu vou ativar ela. Vamos colocar aqui, vou escrever taramps. Essa mensagem de texto vai aparecer aqui, ó, na tela inicial do seu processador. Você pode colocar o teu nome, o nome do teu carro, do teu sistema de som, enfim, aquilo que você achar melhor. Você pode escrever também com 15 caracteres essa mensagem. Clicou, ele volta aqui para o menu. Vamos lá conferir. Depois da mensagem de texto, tem um preset de equalização que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é muito bacana. Lembra que eu falei do equalizador gráfico de 15 bandas? Esse preset atua justamente na equalização. Só que ele já vem pronto para você usar e facilitar a tua regulagem. O primeiro que aparece é o Custom EQ, que é aquele que nós vamos configurar manualmente, escolher quais são as frequências que eu quero dar ganho ou atenuar. Que também pode ser feito através daquele outro menu do equalizador gráfico de 15 bandas. Tem a posição Flat, onde não vai ter nenhuma equalização. Função Loudness. Bass Boost. Mid Bass Boost. Tramble Boost. Powerful. Electronic. Rock Style. Hip Hop Style. Pop Music. Vocal. Ou Competition. São várias configurações. São 12 para você escolher de uma forma simples e fazer o ajuste, as equalizações do teu sistema de som de forma muito prática e rápida. Gostou da novidade? Se você curtiu e está precisando de um processador para o teu sistema de som, já corre e garante o Pro 2.4 S, que já está disponível nas melhores lojas físicas e online do segmento. Forte abraço e até a próxima! 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 Tchau.